Se eu errar o pulo, eu compro uma skin no Stumble Guys Só preciso fazer esse pulo Vai! A primeira vai ser o urso de abacaxi Pronto! Agora eu passo isso Vai! Tô melhorando! Olha essa skin, que top! Meu primeiro rabbit! Comprei! Vamos, Loppers, não deve ser tão difícil Essa skin é muito épica! Olha isso! Comprado! Pulo de cerca é meu ponto fraco Que skin massa! Do rabbit lutador! Já comprei! Agora eu tô ficando bom Só pular as escadas Vai! Não! Hum, agora é um pirata Mal vejo a hora de comprar a última skin Do rabbit de diamante Agora que eu sou um pirata, eu passo essas escadas Toma, toma! Uhul! Vai, vai, vai! Não! Rabbit Rei! Ele é lendário! Nossa! Tenho que comprar Agora eu tô bom Vai, vai! Não! No parkour não deu bom pra mim Mas no Stumble Guys deu Olha isso aqui! Diamante!